Vamos lá as sugestões de agenda desta semana? Vamos! Vamos! Vamos então! Há muita coisa a acontecer. Bora lá! Vamos a isso. Então, é já na próxima, se calhar sexta-feira, dia 31 de julho, que os Natirut sobem ao palco dos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, para celebrarem os 10 anos de carreira. Gosto muito. Um concerto único e especial, com a apresentação do recente trabalho, esta é No Filter. Adoro! Estás preparado para estar do lado, para estar lado a lado. Disso sim, para estar lado a lado dos teus youtubers preferidos e de mim. Video Festival, o encontro da comunidade online YouTube, acontece já no próximo fim de semana, aliás, este fim de semana, dia 1 e 2 de agosto, e conta com diversas atividades, como sessão de autógrafos, conferências, workshops e muitos, muitos vídeos. E como não podia deixar de ser, eu vou apresentar outra vez. Olha que eles estão todos aqui, já viste, olha. Estão todos os youtubers que existem em Portugal, mesmo. Todos os gamers, todos os bloggers, todas as cenas. Eu também tenho um canal de YouTube, também sou youtuber. Make-up, blocas não, make-up. Eu também sou youtuber. Tens um canal de YouTube? Tenho. E é só a Venice Love, Abanao Raque? É Venice Love, é Edith Vena. Já dá, já dá para ir. Já tenho umas personagens até. Se calhar até vou. Deixa eu ver se o apresentador deixa. Está bem, ok, eu vou, eu começo, vou gravar. É no próximo dia 1 de agosto, que a Nazaré recebe a famosa Neon Run, a corrida mais louca noturna. Prepara-te para correres ou andares, os 5 km mais divertidos entre música e luz. Para mais informações sobre as inscrições, vai a www.neonrun.pt. E depois do sucesso da edição em Cascais, a 28 de junho, o Sunset Carlsberg Where's the Party, ruma ao Algarve, desta vez no nosso Aluágua, na Marina de Portimão. No próximo dia 1 de agosto, é de agosto? É de agosto. No dia 1 de agosto, a partir das 16 horas. Eu já acho que estou em agosto. Imagina, 31 de julho, boa a nossa festinha, e depois dia 1, boa a nosso Aluágua. E no próximo dia 1 de agosto, é vez do Fundão receber o Anselmo Ralph, o músico que sobe ao palco do estádio municipal do Fundão a partir das 9 horas e conta com a participação especial de Cuca Rosetta, DJ D-Machine e Boy Teddy. Pronto, por esta semana é rigorosamente tudo. Já sabem que podem enviar as vossas sugestões para agenda do cc.gmail.com. Isto e muito mais. Pode passar aqui no CCF, a festa da vossa terra. Pode passar aqui. Nós temos esse espaço. Nós somos esse tipo de pessoas.